BIO, 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 vai! Vai a biologia com elenco! Vai cantar direitinho, hein, galera! Tum, tchá! Ah, eu já não sei o que fazer Porque o senhor faz o trabalho e não consigo resolver Ah, meu Deus, o que eu vou fazer? Preciso decorar, senão minha mãe vai me bater Agora vai começar a festa Alisa, vamos cantar pra você O primeiro vai ser o quimidário Preste muita atenção, vai ser bem helário Os quimidários são os que queimam Os seus exemplos, vamos cantar pra você Água viva, o coral, a rainha e a ida Vamos aprender Água viva, o coral, a rainha e a ida Vamos aprender Ah, segunda parte eu vou cantar Agora os platelmintes nós vamos te ensinar Ah, como é que é que eu vou falar Sendo que os platelmintes é difícil de explicar O esquema agora é tudo de assunto Os moluscos, vamos falar pra você Os moluscos, vamos falar pra você Eles têm um portinho todo mole São bivarão bivarão, vamos falar pra você Só por vir, os cordados, tem notoforda, são ribásticos e deuteros tornos, tem tubarão, sapiága e também tem o salmão. Tem tubarão, sapiága e também tem o salmão. Agora vou pegar minha prova, será que esquema vai dar pra fazer? Nesse instante vou achar a resposta, se é quini, platonim ou se são cordados. Já fiz a prova, que desespero, é um alívio que me deu aqui dentro, se é louco, é o ué, 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 não tirei zero. Se é louco, é o ué, 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 não tirei zero.